Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, o CH vai falar. Será que tem bomba hoje? Ih, hoje parece que está fraquinho, hein? É, o CH está muito nervoso hoje, ele está muito irritado, hein? Eu não estou nervoso. Aqui está Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. Você está nervoso, você está nervoso. Eu não estou nervoso. Você está irritado hoje, você está irritado hoje, CH, você está muito nervoso. E é o seguinte, quem está nervoso é Guto Ferreira, a Ponte Preta perdeu para o Grêmio. Mais de 40 mil torcedores estiveram presentes no Estádio Olímpico no último sábado para apoiar o tricolor diante da Ponte Preta. E não foi fácil, viu? A macaca de Campinas deu trabalho. O Grêmio mal conseguia chegar na área da ponte. Foi do visitante as melhores chances do primeiro tempo. A Ponte Preta parecia disposta a estragar a festa bonita que os torcedores faziam na arquibancada. Na ansiedade pela vitória, o torcedor pediu elano e Luxemburgo atendeu. O camisa 7 entrou bem na partida, mas a situação do Grêmio, que já estava complicada com mais um empate, ficou pior com a expulsão de Júlio César. Foi aí que a Ponte Preta partiu para cima e quase abriu o placar. Tudo se encaminha para mais um empate aqui no Estádio Olímpico. Mas foi aos 45 minutos que o Grêmio mandou a empatite para o espaço. No cruzamento de escanteio, André Lima deu a vitória ao Grêmio. O meu posicionamento é sempre aquele ali entre o goleiro e o cara que faz o primeiro pau contra o Curitiba. Vai contar para os caras, pô. Não, não tem problema. Foi a pior atuação sob o meu comando aqui no Grêmio. Hoje, a história do Grêmio entrou em campo. Daqui a pouco vamos debater este jogo. Inclusive, vamos dar um pouco mais, uma olhada ali naquele lance, né? Foi falta ou não foi falta no goleiro, no gol do André Lima. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com.br e responder por que você quer renovar a sua sala. E aí, quem for o mais criativo, leva um jogo de sala completasso com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém paga. Bom, vamos comentar essa partida. Vamos lá, Tigrão. Você que comentou pela rádio Bandeirantes a transmissão do Edmilson Almeida. A ponte perdeu o jogo, mas mandou na partida. Você próprio destacava, dava relevo, especialmente o trabalho verificado no primeiro tempo. Ao término do jogo, o resultado foi justo, 1x0 para o Grêmio? Eu acho que o resultado não foi justo, mas foi um castigo merecido para um time que mandou no jogo, viu, Batista? Um abraço a você também, amigo telespectador da Bandeirantes. O time que mandou no jogo, que estava muito organizado, com a marcação encaixada. O time jogando com uma baita personalidade, mas não põe a bola para dentro, né? Continua, perde gol, perde gol, perde gol, perde gol. Aí, quando ficou com o homem a menos, se desorganizou, por incrível que pareça. E a ponte fez 85 minutos de um futebol superior ao Grêmio e dos 40 do segundo tempo para frente, o time se desarrumou completamente. Sabe quando desorganiza, não fica mais com a bola e passa a bola errada e devolve a todo momento a posse de bola, propiciando um sufoco do adversário, mesmo desordenadamente, desorganizadamente. Foi isso que aconteceu. E aí tomou um castigo, aos 45 do segundo tempo, um lance inacreditável do Ferron, sozinho. O Grêmio errou a articulação, jogou a bola em cima do Ferron de presente, de graça. Bola para matar no peito e sair jogando. O Ferron cabeceia a bola para trás. Dá o escanteio, ainda do lado direito, para um time que tem um pé trocado, canhoto, igual o Zé Roberto, para bater do lado direito com o pé esquerdo. Bateu fechado, saiu o gol, acho que o gol foi legal, né? Acho que o André Lima se atira na bola, empurra tudo para dentro, gol legal. Falta no goleiro, Roberto Volpá. Não, eu desculpe. O André Lima joga o corpo em cima do goleiro, joga o corpo em cima do goleiro. O Batista. Por diversas oportunidades, árbitros deram falta no goleiro. Isso acontece toda hora dentro da área, Roberto. E invalidaram um lance como esse. Eu acho que eu, em algumas oportunidades, e a ponte foi muito roubada, futebolisticamente falando, nesse campeonato, em algumas das vezes eu aqui até me excedi, para mostrar a minha indignação com relação ao momento tenebroso da arbitragem brasileira. Então eu estou de cadeira para dizer, acho que nesse lance nenhum juiz do mundo teria peito para anular, porque o jogador visa a bola e infelizmente o Roberto fica estático. Do mesmo jeito que o, como diria aquele outro lá de São João da Boa Vista, do mesmo jeito que o André Lima se pinchou na bola ou se atirou contra a bola, o Roberto teria que ter feito o mesmo. Que jeito? Teria que ter feito o mesmo. Como? Então houve uma falha do goleiro da ponte. Não é impossível, não tem como, o atacante vem de frente, o goleiro está parado ali, ele é agredido. Fica parado porque ele quer, ele tem a prerrogativa de sair. Ele tem a prerrogativa de sair, mas não tinha como sair, ele estava na trajetória da bola e o atacante vem e... Vamos colocar de novo o lance, só para a gente dar uma olhada mais uma vez, mas para mim falta claríssima do André Lima no goleiro Roberto Volpato. E para você, CH? Boa tarde a todos. Você está irritado hoje com o jogo da ponte ou não? Esse é o motivo da sua irritação hoje ou não? Também, um pouco com você, né, Batista? Você está falando de uma coisa que não existe. Olha aí, pô. Não existe. Estou a todo mundo vendo, você quer brigar com a imagem. Não existe, você está brigando com a imagem. Você está brigando com a imagem. Você está fazendo uma média aí que eu não estou entendendo. Não foi falta. Não estou fazendo média nenhuma, não. Olha lá. Olha o que o André... Olha o que o André Lima faz. O Roberto ainda tem a vantagem. O goleiro não pode ser tocado na área daquele jeito. E não usa as mãos. Dormiu no pão. Olha aí, olha lá. Dormiu. Falha do Roberto, gol legal. O goleiro é maior do que o André Lima. É maior do que o André Lima. Ele joga o corpo. Ele joga o corpo em cima do goleiro. Ele atropela o goleiro. Se isso não for falta, não existe. É a única posição de um time de futebol que a regra autoriza ele ir de bumbum, de sovaco, com as duas mãos, de sombracelha. O goleiro pode usar tudo. E ele não usou aquilo que podia. O cara só com a cabeça empurrou tudo para dentro. Para dentro. Para mim, gol legal. E tem outro detalhe. O seu Rildo precisa parar de fazer gracinha. Ele entrou... A única coisa boa que ele fez foi a expulsão do jogador do Grêmio. O resto é tapinha, bola de calcanhar. Pedalada. Menos, hein, Nudo? Bem menos. Vamos jogar um pouquinho. Você é bom jogador. Um cara que tem crédito. Mas vamos dar uma baixada de bola. Vai ser titular. Que a ponte precisa de você. Vai ser titular contra o Ríder. Precisa de você. Proporcionando qualidade. Objetividade. É bom jogador, mas menos, hein? Bem menos. Olha, já já vamos falar do Guarani, que também perdeu o jogo para o Guaratinguetá. Guarani volta a jogar amanhã em Campinas contra o Asa. E a Ponte Preta volta a jogar somente domingo. Não tem jogo no meio de semana. Domingo, 19h30 contra o Internacional. Você já tomou o Café Moraes hoje? Então chegou a hora daquele momento especial. É hora de tomar um cafezinho. E o Café Moraes é bom demais. Pela manhã, depois do almoço, à tarde, nos negócios, não importa a hora. O que importa é você tomar um bom café. É hora de tomar o Café Moraes. Café Moraes há mais de 50 anos. É o sabor do Brasil. Você já conhece todos os produtos que o Café Moraes oferece? Tem o Café Moraes Gold Superior, o Café Moraes Tradicional Premium, o Café Moraes Expresso em grãos e também o Gourmet. Então peça o seu, experimente toda a qualidade, o aroma refinado e o sabor extraordinário do Café Moraes. Café Moraes, esse é bom demais. Acesse cafémorais.com.br e conheça mais. E também tem um telefone, é o 32417229. Dá uma ligada lá. O seu estabelecimento comercial, esse não tem ainda o Café Moraes, dá uma ligada, ligue agora e tenha o melhor café do Brasil aí para os seus clientes. Café Moraes, esse é bom demais. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, uma da tarde tem Neto Lóquio Boca Larga e logo depois do intervalo vamos falar do Guarani.